Olá a todos, bem-vindos em mais uma edição do ADEC TV, eu sou a Carol Sattli e hoje nós estamos aqui no último episódio, o último profeta dos profetas menores, Malaquias, estou aqui com o presbítero Edvaldo, sempre um prazer poder estar aqui, e o professor Joás, estamos aí de novo, de volta, vamos falar de Malaquias, a última voz do Antigo Testamento, um profeta numa terra desolada, onde do primeiro ao último praticamente andavam longe dos caminhos do Senhor, o que falar que depois de Malaquias teve 400 anos mais ou menos de silêncio? Se Malaquias quer dizer o mensageiro do Senhor, antes de Deus se calar, como você falou aí, nesses 400 anos de silêncio, alguns atribuem isso ao silêncio de Deus, ao tempo que entra aí, muitos livros apócrifos, que algumas bíblias trazem eles, mas traz muita história nesses 400 anos, o que a gente pode pensar é que Deus sempre deixa uma mensagem, mesmo em silêncio Deus quer falar alguma coisa, mas ele deixa uma mensagem bem explícita na voz de Malaquias. Malaquias começa aqui, onde há um, o Senhor declara o seu amor, eu acho que é um amor declarado, ele fala assim, uma divertência, né, ou sentença, acho que tem algumas traduções, uma sentença, é uma divertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Isso aqui é uma afirmação, é um amor declarado, aí ele completa. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amastes? Eles ainda questionavam o amor de Deus. Você acha que eles questionavam esse amor porque eles não viam a correção de Deus como um ato de amor? Com certeza, até a prova que Deus traz, né, é Exaú, né, como Exaú se levantou como inimigo de Israel, né, e sua descendência, é claro, né, a profecia está falando da descendência, né, e como Deus, desde Exaú veio, né, pesando sobre eles, né, a sua sentença, né, e como eles vieram sendo punidos por Deus, né, por se levantar contra Israel, e Deus mostra isso. E, assim, a mensagem que vem em seguida é que o próprio Israel, né, se não se converter, né, me parece que esse tema da conversão é um tema importante, né, em Malaquias, pode acontecer o mesmo com eles, né, de ser aborrecido por Deus, né, então é preciso atentar, né, para a correção de Deus, é uma manifestação do seu amor, né, ele corrige, ele até castiga aqueles que ele ama, né, porque ele quer corrigir a rota, ele quer a conversão, né, está indo para um lugar errado, ele quer corrigir o caminho, né, para que se retorne ao seu caminho, né. A gente percebe, Carol, se Ageu, ele escreve de uma forma poética, e a gente vê Zacarias escrevendo de uma forma mais sobre visões, Malaquias, ou quem escreve Malaquias, ele vai escrever em forma de diálogo, ele mesmo pergunta e ele mesmo responde, né, ele pergunta como povo, como nação, e como oráculo de Deus, como profeta de Deus, ele responde o povo. Eu acho interessante a tradução da King James, diz, o peso da palavra do Senhor. Então, por que tem peso? Por que é a palavra do Senhor? O professor Joás falou muito bem sobre essa questão, é exatamente isso, é a palavra do Senhor. Se houve uma geração que foi motivada por Neemias, por Esdras, foi comunicada por Ageu, por Zacarias, agora nós vemos uma geração que fez muito pior do que aqueles que se apostatam da fé, que conhecem a verdade, mas querem viver a mentira. Na verdade, este povo, ele começa a viver uma vida de indiferença ao sagrado. Aí vai falar um pouco do pão profano, né, da profanação. Porque a profanação é exatamente isso, é trazer algo que você sabe que deveria trazer algo melhor e trazer o pior para o Senhor, oferecer o pior para o Senhor. Era bom se não oferecesse nada, porque oferecendo o que não é digno do Senhor, você está profanando. É o pão profanado que eles ofereciam ao Senhor. Que é muito, muito, muito pior do que não oferecer nada, né. E, presbítero, eu anotei aqui, professor, isso é um resumo, mais ou menos, do livro de Malaquias, do pastor Hernandes Dias Lopes. Fala assim, era um tempo de apatia e sonolência espiritual. Os milagres tinham passado com Elisa e Eliseu. O cativeiro babilônico, lembrança amarga. As reformas feitas por Neemias estavam sendo esquecidas. Aí o retrato, né. Era o retrato daquele tempo. É, professor. Quando a gente lê pela primeira vez, né, o livro de Malaquias, a gente até acha que eles eram contemporâneos, né. Êxedas, Neemias, Malaquias. Acho que é um pouquinho após Malaquias. Neemias, quer dizer, Malaquias? Não, já tinha se passado 100 anos, cara. 100 anos de Neemias. A gente tem essa impressão, porque eles escrevem... Parece que está igual, né, mas, assim, tem uma distância. Ou seja, aquela geração que passou, ela não conhecia mais, ela agora estava... Esqueceu. Não é que esqueceu, muito pior do que esquecer. Nem foi falado. Eles estão sendo indiferentes ao Senhor. Eles ficaram indiferentes. A indiferença, ela dói mais do que o abandono, do que o que eu disse, né, do que a questão da apostasia. Porque você está diante de uma pessoa e não dá o crédito, a honra devida para o Deus que eles serviam. Eles não estavam honrando o Senhor e isso vai influenciar na vida do povo, na vida do sacerdote e na vida de uma forma geral. Eu dizia que parece, né, a primeira impressão é essa que parece, mas, quando você olha as advertências contidas aqui e compara, muitas delas estão lá em Esdras também, estão lá em Neemias também, né, contra o casamento misto, né, a repreensão aos sacerdotes, né, o clamor pela conversão, né, e isso tudo harmoniza muito com o que eles e os Neemias profetizaram. Mas, aqui parece que a situação está mais grave, né, a coisa se agravou a um ponto que você vê que o livro começa, a profecia que veio, né, a palavra do Senhor que veio a Malaquias, mas, se você atentar para essa profecia, essa palavra que veio, ela tem um sentido de algo que é pesado. É pesado. É como se Malaquias, né, há muita teoria sobre esse seria um nome próprio ou esse seria um título, né, não vem ao caso, mas Malaquias, o autor do livro, né, A impressão que se tem é que, quando veio essa palavra do Senhor, ela veio contra Israel, né, e ela veio como um peso sobre ele, né, a palavra ali está muito ligada à própria glória de Deus, né, Kavod, né, e a palavra ali é Kaved, que é peso, né, peso que veio sobre Malaquias contra Israel, né, então é o peso do Senhor, né, a palavra que veio contra Israel era pesada, né, e ele começa, é interessante, que ele começa por aí, pelo amor de Deus. Já se inicia como sentença pesada, né? Eu sempre te amei. E a autoridade era o próprio Senhor. Eu sempre te amei. E o contraste aí, né, Deus, o que Deus tem contra eles é que, às vezes, eles honram os pais terrenos, eles honram os senhores terrenos. E quando deve honrar a Deus, quando deve honrar o Senhor, que é eterno, eles não fazem, né, trazem qualquer coisa, fazem de qualquer jeito. É muito lindo, né, diz assim o verso 6. O filho honra seu pai e o servo seu mestre. Se, então, eu sou um pai, onde está a minha honra? E se eu sou o mestre, onde está o meu temor? Diz o Senhor dos exércitos, a vós, ó sacerdotes, que desprezais o meu nome, e vós dizeis, em quem temos desprezado o teu nome? O povo sabe o que está fazendo, tem consciência de que está tudo errado, mas está assim, como se, vamos tocando, né? Como se fosse natural. E isso é uma semelhança muito grande nos dias de hoje, né? Você fala que a indiferença, nem tinha mais esse relacionamento com o Senhor. Não. Nem ligavam. Eles estavam no piloto automático. É isso, professor, podemos dizer assim? Ou até pior, né? É aquela situação de estar há tanto tempo fazendo a coisa de forma errada, leviana, que se acostumou, né? Esse é o normal. É assim que é, né? Se acostumou a fazer... Uma mentira mil vezes dita se torna-se verdade. É, mais ou menos. É, mais ou menos assim, né? De tanto falar, ela... Ele fala dessa profanação dos sacerdotes, né? Contemplo, vem falando. E depois chega a parte, né? Dos sacrifícios impuros que estavam lá. E depois vem o capítulo 2, a repreensão aos sacerdotes. O que vocês têm a nos dizer sobre o capítulo 2? Essa palavra aí, contra os sacerdotes, começa com a questão de coração, né? E começa falando... E agora, sacerdotes, esse mandamento vos toca a vós. Se o não ouvir, se não propuserdes no vosso coração dar honra ao meu nome, diz o Senhor dos exércitos. Enviarei a maldição contra vós e amaldiçoarei as vossas bênçãos. E já os tenho amaldiçoado, porque vós não pondes isso no coração. A questão até sentimental, né? A honra ao Senhor deve ser, ainda mais se tratando de sacerdote do Senhor, né? A honra deve ser a questão primária, né? A questão norteadora de todo o resto, né? Eu vivo pra quê? Honrar ao Senhor, né? E isso que eu estou fazendo é por quê? Pra quê? Pra honrar ao Senhor. E como que isso aqui honra ao Senhor? Como que o que eu estou fazendo honra ao Senhor? Como que a atitude que eu tenho diante dessas coisas que estão acontecendo honra ao Senhor? E aí um sacerdote deve ter resposta pra essas perguntas. E a responsabilidade de Deus é maior, né? Eu até frisei aqui, ó, fazer sem reverência e amor. Capítulo 2 nos mostra a consequência de fazer algo para Deus sem reverência e sem amor. Aquilo que você falou, a questão do coração. E é interessante, quando a gente começa a pensar nesse sentido, que hoje muitas pessoas querem fazer, né? Assim, mas será que está fazendo com reverência? Será que está fazendo com amor? A Bíblia diz assim, guarde o teu pé quando entrares na casa do Senhor. Guardar o pé é ter reverência. E infelizmente, né, em determinados movimentos cristãos que a gente chega, é uma falta de reverência tão grande, né? É uma falta de capricho, de cuidado com as coisas santas, com as coisas de Deus. E os sacerdotes, eles foram cobrados, e eles começaram a sentir isso. Por quê? Porque pararam de levar o dízimo, os responsáveis pelas ofertas não faziam as ofertas chegarem aos levitas, e houve quase que um efeito dominó de tragédia para essa geração, que Malaquias chama a atenção, e foi uma coisa que realmente moveu Deus, moveu a ira de Deus contra aquele povo. Olha o versículo 3, né, do capítulo 2, Por causa de vocês eu destruirei a sua descendência, esfregarei na cara de vocês os excrementos dos animais oferecidos em sacrifício em suas festas, e lançarei vocês fora com os excrementos. Isso é muito forte, eu acho. Poxa, não. Terrível. Não é? Olha, é muito pesado. No momento do sacrifício, o animal, né, ele defeca ali no lugar onde... E aí, o que que Deus está falando para esses sacerdotes, que não põem o coração no ofício? Né, esse é o meu ofício, eu fui levantado, chamado por Deus para fazer isso. Aí, se eu não coloco o meu coração nisso, eu faço como? Faço relaxadamente, do jeito que me dá na telha, não olho o manual de instruções, né, e aí eu faço de qualquer jeito. Aí, Deus está falando que vai fazer o quê? Vou pegar esse excremento, vou esfregar na cara de vocês, e vou jogar vocês e o excremento tudo fora. Olha que coisa. Nós vamos, né, nós vamos falar aqui no finalzinho do capítulo 2, sobre quando o senhor fala assim, eu odeio o divórcio, mas como o senhor, a gente já tinha falado dos bastidores, isso não é um divórcio, é um abandono. Mas nós vamos falar a respeito do que estava acontecendo aqui, depois do intervalo. Seja bem-vindo ao novo site da Assembleia de Deus Caratinga. Agora ele está completo para você acompanhar bem de perto tudo sobre nossa igreja. Nele você encontra um pouco de nossa história, onde nós estamos, nossos horários de cultos e endereços de nossas filiais. E ainda você poderá fazer seu pedido de oração, sua contribuição, acompanhar nossas notícias, entrar em contato conosco e muito mais. Mais uma forma de você acompanhar tudo o que acontece na Assembleia de Deus Caratinga, de onde você estiver. Acesse agora! Assembleiadedeuscaratinga.org Uma verdadeira história de fé, renúncia, desafios e conquistas. Você irá se emocionar e extrair lições extraordinárias da biografia de um dos mais expressivos líderes do movimento pentecostal no estado de Minas Gerais. Recomendada por influentes líderes cristãos. Adquira agora mesmo Ari Coelho, um legado de fé. E descubra detalhes de uma história de vida que pode transformar a sua. Um produto com a qualidade CPAD. Criarimense. Aplausos. Música 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 Estamos de volta, falando sobre o profeta Malaquís. No finalzinho do capítulo 2, eu vou ler só o versículo 14 e falo assim, e vocês ainda perguntam, por quê? É porque o Senhor é testemunha entre você e a mulher da sua mocidade, pois você não cumpriu a sua promessa de fidelidade, embora ela fosse a sua companheira, a mulher do seu acordo matrimonial. Presidente Edvaldo, o que eles estavam fazendo aqui? Eles estavam abandonando as esposas e tomando esposas de deuses estranhos, ou seja, de outras religiões, de outras culturas, que não era a cultura judaica. O mesmo erro que aconteceu no antigo, e Esdra, Neemias, vem ter que resolver todo esse problema, agora, depois de 100 anos, vem surgindo e entrando pelo mesmo caminho do casamento misto, do casamento que Deus não concordava e tinha ensinado para eles não fazerem. Era mais do que um divórcio, era um abandono mesmo. Abandono. Professor, lê na sua versão o versículo 16. Porque o Senhor Deus Israel diz que aborrece o repúgio e aquele que cobre a violência com a sua veste, diz o Senhor dos exércitos, guardai-vos em vosso espírito e não sejais desleais. Ele ainda estava falando desse abandono, desse suposto divórcio. Essa passagem é muito interessante, é uma das passagens mais mal compreendidas e mal ensinadas, mal interpretadas da Escritura. Porque a palavra divórcio, na nossa cultura, é um neologismo. Você fala divórcio, cada um entende uma coisa diferente dessa palavra. Mas na Escritura, divórcio era uma espécie de contrato. Nos tempos bíblicos, Moisés não mandou os fariseus questionar. Mas Moisés, então, por que Moisés mandou da carta? Moisés não mandou da carta de divórcio. Moisés permitiu, legalizou uma situação que estava precária. Ele permitiu um escape para dar mais dignidade à mulher daquela época. Eu penso assim, professor, divórcio é um fim. E não um meio, e não uma regra. Divórcio é um fim. Um fim de quê? De uma circunstância que precisa ser ajuizada, legalizada, para que ambos possam ter uma vida que seja uma vida justa para os dois. Então, o divórcio é um fim. Mas o que tem acontecido hoje? Tem virado regra. Qualquer coisa é divórcio. Alguém já procura até, na Bíblia mesmo, as passagens. Não, eu tenho direito, está aqui, vou divorciar. E não é sobre isso. Eu acho que a gente tem que contextualizar nessa cultura judaica mesmo, num tempo onde hoje já existe... Era para evitar um mal maior, eu acho, que o Moisés fez. Com certeza. Eu acho que ia ter muito feminicídio. Hoje já existe uma situação... Hoje já existe uma situação de muita fragilidade das mulheres na nossa sociedade. É um debate amplo, mas é óbvio que existe uma questão onde a mulher é diminuída na sua dignidade. Mas você imagina nessa época, 2.500 anos atrás, você imagina como que era? Numa sociedade oriental, que lá no Oriente até hoje... Machista, né? A mulher é um ser humano menor. Até hoje é assim, no Oriente. Sim, é verdade. Agora você imagina nessa época. Então, o cara casava com a mulher, tirava ela da sua família, do seu contexto de segurança, trazia ela para dentro da sua casa e ali ele abandonava ela. E se ele se encantasse para uma outra, ele casava com a outra e aquela ficava. Não podia voltar para o pai, que o pai não aceitava. Era uma sociedade, funcionava assim. Não podia casar de novo, ficava mendigando, se prostituindo e coisas desse tipo. Aí veio um artifício legal. A lei existe para isso, para regular... Normalizar. Normalizar as condutas sociais. A lei existe para isso. Para trazer um pouco de igualdade na desigualdade. Aí você não pode fazer isso. Você tem que escrever uma carta, assinar, colocar o seu selo, a sua assinatura, dando a ela liberdade para casar de novo. Porque aí ela vai ser amparada por um outro marido, que vai dar outras condições de dignidade para ela. Se ela não tiver essa carta, ela vai ficar na rua. Então, Moisés permitiu por isso. Só por isso. Moisés não mandou divorciar. Moisés permitiu. E outra coisa que as pessoas não entendem, professor, e o senhor tem propriedade para falar sobre isso, que trabalha com essa questão de casamento, a mulher não podia dar carta de divórcio. Era só o homem que poderia dar carta de divórcio. Na nossa cultura, não. Na nossa cultura, ambos têm liberdade de pedir. Então, é tão interessante. E Jesus vai usar também essa analogia, dizendo só não, era assim no princípio. O que uniu Deus... Jesus volta antes de Moisés. Antes? Bem, lá no cerne da questão. Deus criou assim. Deus criou assim. Agora, o homem vai normalizando muita coisa. Mas isso não quer dizer que é o desejo de Deus. E é exatamente isso que Malaquias está falando. Olha, não é o desejo de Deus a situação que vocês estão vivendo, não. Agora, é interessante falar sobre isso ainda, né? Que é, existe... Por que que hoje o número de divórcios cresce tanto, e até no ambiente cristão, né? Por que que se procura ter argumento bíblico para fazer, para usar essa prática? Porque não se entendeu a escritura do jeito que era para entender, né? Como que era no princípio, né? O macho e a fêmea se uniam para sempre, né? Fazer uma aliança de cooperação mútua para sempre. Mas, nesse texto, no verso 16 do capítulo 2 de Malaquias, né? A palavra mais correta aí não é divórcio. Então, quando alguém vocifera, Deus odeia o divórcio. É preciso especificar o que o texto está falando mesmo. Tem algo que é muito mais grave do que esse documento que diz que esses dois não estão mais casados. Tem algo que é muito pior aos olhos de Deus do que isso. Esse documento do divórcio, que é o repúdio. A gente já viveu bastante, né? Eu já sou avô, graças a Deus. A gente já conviveu com gente que, no papel, não é o que mais importa. Não é o papel. No papel está lá, casado com a fulana. Hoje está tão fácil o papel, né? Casada com o fulano. Hoje o papel não vale mais nada. Então, há décadas, um na sala, um no quarto, um no quarto, um no outro. Eles são casados. Porque se divorciar, se pegar um papel que está escrito lá, divórcio, Deus odeia esses dois. Não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que Deus odeia isso, essa situação. Por que está um repudiando o outro dentro da própria casa? Esse repúdio, esse abandono. E a questão desta questão física, matrimonial, era a mesma questão, e tem uma analogia com o livro de Amós, é a mesma analogia que Malaquias vai fazer com relação ao abandono espiritual, a essa traição espiritual, a esse estar com o Senhor e não estar. Eles estão no templo, o templo está erguido, estão sacrificando, relaxadamente, trazendo animais que não eram dignos do Senhor, trazendo ofertas que não eram dignos do Senhor, abandonando as viúvas, os órfãos. E era também um adultério espiritual, era também um repúdio espiritual que estava acontecendo ali. E aquilo que eu falei com você, acontece essa questão com o religioso, com o sacerdote, acontece com o povo, e isso vai influenciar toda a sociedade. É uma escala, né? Porque era uma sociedade que vivia o templo, vivia a palavra, e quando eles descumprem a palavra, isso vai refletir na sua vida social. Estavam tão desviados, né, que tinha altares a outros deuses, dentro do templo de Deus. Olha que absurdo, né? Dentro do próprio templo do Senhor, mas voltando naquele assunto do abandono, né? Tem casais que ainda são casados no papel, mas são separados, os direitos são separados de corpos. Isso é muito pior. Isso chama repúdio, é isso que Deus odeia. Eu não aguento ficar perto de você. Nós estamos casados no papel, mas você fica lá e eu fico aqui. É isso que Deus odeia. Vamos misturar, não. É isso que Deus odeia, né? Porque casamento é o quê? Casamento é uma junção corporal. Casamento não é um papel. Quando começou a registrar casamento no Brasil, século XVIII, se eu não estou enganado. Quando começou a surgir os cartórios, até então era a igreja que tinha primazia aqui, que abonava esse relacionamento. A aristocracia. É, isso aí, abonava esse relacionamento. Então, casamento é o coito. É aquilo que Paulo falou. Olha, você se deita com a prostituta, você faz um corpo com ela. Então, assim. Então, a gente tem que entender que quando perde essa intimidade, essa vivência, você está repudiando. Isso é muito interessante e é muito bom, né? Por isso que é muito bom os estudos, né? Essa tradução aqui, né? Revista e corrigida, ela traz a palavra correta. Deus aborrece o repúdio. É, agora, o capítulo 3. Aí ele começa. Diz, vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Presbítero, o que ele estava querendo dizer aqui, o profeta? Para eles, era essa questão do conserto. Agora, para nós, já tem uma visão escatológica, né? Tem a visão do próprio João Batista, a visão do próprio Cristo, né? Que viria, né? Esse mensageiro poderia ser João Batista? É o João Batista? É o João Batista, né? Você vai achar alguém dizendo que era Gabriel, né? Que veio anunciar a vida do Senhor. O primeiro mensageiro, o João Batista. A palavra ali remete até a anjo, mensageiro, anjo, o meu anjo, o meu mensageiro. Mas, se você fizer um... Agora que a gente está para cada história, a gente olha para trás e vê João Batista, né? João Batista, porque a gente conhecia. O primeiro mensageiro aqui é João Batista, mas quando ele fala o mensageiro da aliança, aí é Jesus. É o Cristo. Ele que trouxe a nova aliança. A nova aliança. Esse novo pacto, né? Se você for olhar os rabinos, está aí o nosso professor, que é professor que trabalha mais com essa alia do hebraico. A questão é até hoje para os rabinos, eles estão aguardando Elias, não é isso? Tem uma cadeira nas cerimônias, eles colocam uma cadeira judaica, né? Na cerimônia judaica, eles colocam uma cadeira para Elias. Eles estão aguardando. Eles não entendem que já veio Elias, que é João Batista, e que já veio Cristo, né? Que é o nosso Jesus Cristo, né? Ele não falou que ele é o caminho? Os primeiros cristãos não foram, a seita dos cristãos não foram chamada de seguidores do caminho, porque Jesus dizia que era o caminho. Quem Elias aposta, às vezes, passa despercebido. Tanto é, que era o caminho, né? O caminho lá está em maiúsculo. Aquele caminho lá, o caminho ali é maiúsculo, porque os seguidores do caminho, né? É muito interessante quando você faz essa analogia. Aí depois ele fala assim, no versículo 2, Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Aí tem muito pregador que gosta, né? O sabão do lavandeiro. Deus do juízo. É esse virar mais a forma. É só olhar para a mensagem de João Batista, que foi replicada no começo, em grande medida, pelo Senhor Jesus, né? Coisas como arrependei-vos, né? Raça de víboras. Raça de víboras. Quem vos ensinou a fugir da ira? Ele olhava para uma autoridade, né? Ele tinha coragem de falar com a autoridade, né? É só olhar para a mensagem, né? Que você vê que o profeta aqui está falando. Eu fico com medo, sabe? Eu tenho temor quando eu leio. E Malaquias assusta. E uma outra coisa também que a gente não pode deixar de falar, é que quando há uma infidelidade de culpa, quando há uma infidelidade conjugal, quando a pessoa passa por esse caminho, e a gente falava em programas anteriores aqui, que há alguns grupos sociais, o pastor Gilberto até falava que a máfia italiana, ela não aceita, por exemplo, o marido trair a esposa, porque eles entendem que se o marido trair a esposa, eles vão trair eles também. Isso aí é questão de máfia italiana. Eu falava com ele que existe grupos também, grupos sociais aqui no Brasil, que se o marido trair a esposa, ele é expulso daquele grupo. Grupos sociais, que a gente não vai citar nome, aqui, por uma questão de ética. Mas existem grupos de serviço, grupos organizados, que se o marido fizer isso também, ele é expulso também desse grupo. Aí o que acontece? Há essa crise espiritual, há essa crise conjugal. E claro que não poderia haver também uma crise financeira. Aí que vai entrar a questão do dízimo, porque eles não estavam levando o dízimo. Eles não estavam nem aí para a questão da sustentabilidade da casa do Senhor. Então, a infidelidade, ela abrange um nível muito grande. Todos os níveis, né? Todos os níveis, financeiro, social, espiritual. No versículo 11, ele fala, né? Impedirei, não, aqui não, roubando a Deus, começa no 6. Chama de ladrão, né? De ladrão, é. Começa no versículo 6. Essa palavra é tão pesada, né? Depois, nós passamos já para o capítulo 4, aí fala assim, o dia do Senhor. É um capítulo curto, de cinco versículos. Mas, para a gente encerrar, o que nós podemos falar nesse capítulo 4? Capítulo 4 é aquilo que fala aqui, né? É outra vez vereis a diferença dos que servem e dos que não servem a Deus. Capítulo 4, ele vai coroar tantos que servem e vai promover juízo por aqueles que não servem a Deus, da maneira que tem que servir, né? Você vê no capítulo 3, ele falando do antecessor, né? Da voz que vai falar antes, diz que ele será como o fogo do orívis, né? Esse fogo não vem para destruir, ele vem para refinar. Refinar, ele tira a escória, né? Tirar o que não presta para ficar só o ouro, só a coisa boa, né? Mas aqui no capítulo 4 já é um fogo que consome até a raiz. Não deixa nada, né? Então aqui já é mais para o final, né? Já é escatológico, já é o juízo mesmo. E aí... O sol da justiça se levantará. Mas aí a mensagem é aquele que teme ao Senhor, né? Esse aí está tranquilo, né? Esse aí, esse fogo... E mesmo naquela época, Carol, o remanescente permaneceu. A gente sempre conta, o Senhor sempre conta com o remanescente. Com o seu remanescente. Remanescente fiel. Ele teve em todas as épocas, não sempre teve, não teve? É, aqui na linguagem de Malaquias é alguém que está debaixo das asas do Senhor, né? O remanescente está sempre protegido, sempre guardado, escondido, né? Em Deus. E o último versículo, para a gente encerrar, fala assim, Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para os seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Eu creio que o trabalho da igreja de hoje é continuar fazendo o que ela faz. Nós temos duas armas, né? A gente está falando muito sobre isso na Escola Bíblica Dominical. Oração e palavra. Eu creio que uma pessoa só se converte quando ela é confrontada com a palavra de Deus. E foi o que Malaquias fez. Ele é o mensageiro, ele está pregando. Ele está num diálogo. Ele fala, ele responde, ele fala, ele responde. E é exatamente isso que nós temos que fazer com essa geração. Você quer questionar? Vamos conversar à luz da palavra de Deus. Vamos aplicar a palavra de Deus. Ela pura, simples. Vamos falar da palavra de Deus e vamos orar. Porque é isso que é o papel da igreja, é orar e falar. Nós somos arautos, né? Nós somos o porta-voz, os embaixadores do Senhor, né? Alguém diz que nós somos como o vento, como o fogo, né? Somos mensageiros de fogo. Então é isso, é pregar a palavra de Deus. O nosso papel é o mesmo de Elias. Então a nossa mensagem deve ser a mesma desse Elias aqui, né? João Batista. Que veio para falar de conversão, né? A mensagem dele é convertei-vos, né? Arrependei-vos. Arrependei-vos, né? Porque é chegado o reino. Então a nossa mensagem deve ser a mesma. Se o nosso papel é o mesmo, né? Ele vem de novo, né? Nosso papel é levar essa palavra de confronto, de conversão, né? A gente tem que se perguntar até que ponto a gente está cumprindo o nosso papel e pregando a mensagem que a gente deve pregar. Gente, e a mensagem, né? Do evangelho é o evangelho puro, simples. Nada que vai além disso. E está tudo aqui, né? Na palavra de Deus. Que Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado dessa série. Todos os doze profetas estão lá no nosso canal do YouTube. Se você quiser continuar, se você quiser ver um por um, vá lá no ADEC TV e você poderá ver um por um desses doze profetas menores. Deus abençoe. Até a próxima edição. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho